1, 2, 3, 4 Te vejo errando, isso não é pecado Exceto quando vaza pra pessoa sangrar Te vejo sonhando, isso tá vendo Perdido no mundo, que não dá pra entrar Tô no papel, mas sei o que quero ser Passo a paz, eu sim, o para poder crescer E agora eu sei exatamente o que fazer Bom recomeçar, poder contar com você Por um acaso eu te conheci E então, como se não houvesse amanhã Daí vai pro... Mas sempre estamos na melhor Nossa, ninguém é de ferro Somos programados pra cair Beijo Beijo Tchau 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 Tchau